Liceu Vieira Dias, com alguns amigos, criou em 1947 o grupo N'Gola Ritmos. De canções portuguesas e ritmos e melodias africanas, nasceu o Semba. Os N'Gola Ritmos imortalizaram temas como Birimbirim e Muxima. Aqui, cantado e interpretado por Joelma Carlos. O Semba Muxima 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 Laje ni laje kasokaua Laje ni laje kasokaua Moshima oh, moshima oh, moshima Moshima oh, moshima oh, moshima Se desistou feiticeira, me leva então a Santana Se desistou feiticeira, me leva então a Santana Laje ni laje kasokaua Laje ni laje kasokaua Moshima oh, moshima oh, moshima Moshima oh, moshima oh, moshime Moshima oh, moshima oh, moshima Moshima oh, moshima oh, moshime Moshima oh Muito obrigado. Vamos falar um sorrisinho na cara. Já está tudo descontraído. Carlos Buriti, como é que esteve aqui o coração da Joelma? Ela, bem. Está um bocado difícil. Olha aqui, não é fácil. Sem palavras. Não é fácil, às vezes. Ter que dizer determinadas coisas que, às vezes, podem não agradar as pessoas. Mas não é que ela estivesse totalmente mal. Bem, acho que, sobretudo, foi a que mais pecou na língua nacional. Mas, pronto, valeu a intenção dela. Creio que houve também aí muitos desafinanços. Mas o resto é uma promissora cantora. Se quiser trabalhar muito ao longo da vida. Porque a música é assim. A música é preciso, depois, querer ensaiar muito, 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 muito. Não é muito mesmo. Mesmo depois de sair daqui, se passar, etc, etc. Tem que ensaiar muitas vezes com o grupo. Para apanhar as tonalidades das canções. Porque notava-se que, às vezes, saías da tonalidade das guitarras. Mas, pronto, isso é próprio de uma pessoa que está a começar, não é? Com o tempo, creio que podemos dar a oportunidade à moça. Está bom. Não está mal. Ela tem voz para continuar a trabalhar. Tem voz. Muito obrigado. João, foi a primeira vez que te paraste assim com uma letra em língua nacional. Ou já tens cantado? Não, é a primeira vez. Foi a primeira vez, não é? João. Valeu a intenção. Mas gostei. Gostei. É um novo mochime. Que tem, outra vez, o problema que disse o Buriti do domínio do Kimbundo. Mas ela também... Eu acho que eu gosto da voz dela, do timbre dela, etc. Eu acho que ela pode fazer coisas... O grande problema é que está, às vezes, na escolha das canções. Eu acho que quando nós vamos interpretar uma canção em Kimbundo, temos que ter um conhecimento total da língua integral. Mas, João, desta vez foi ao calhar. As canções estavam todas dentro de um saquinho e calhou a Joelma Muxima. Portanto, nem foi a Joelma a escolher. A produção obrigou. Era um desafio, não foi? Exatamente. Mas eu não sou daqueles que a reprovo totalmente. Não, nem pensar. Acho que ela pode ser repescada. Eu agora estou com repescar. E eu acho que... Vamos ver. O futuro dirá. Gosto do timbre dela. Gosto do timbre dela. E essa ousadia. Eu sou muito partidário da ousadia, da reinterpretação dos clássicos. E... Mas isso tem que ser muito bem feito. Mas vamos ver o que será o futuro dela. Muito obrigado. Patrícia, vamos agora para o outro lado. A atuação em palco. Esta postura. Já é de uma cantora? Devo dizer que, tal como o concorrente passado, ela entrou já para o palco também, já a carregar a preocupação de interpretar a música. Isso nós podemos sentir. Ela está tensa. O que prejudica a performance. Faltou brilho. Faltou mais sentimento. E cantar mochima, de facto, é cantar com muito sentimento. E a versão adotada prejudicou. Prejudicou por quê? Porque até nós, artistas, com um pouco mais de endurance, cantar nesta versão, em que se não cantar no tom certo, logo a seguir já entra uma outra nota, corre sérios riscos de haver aí uma colisão. E houve esta colisão. Infelizmente, ela houve momentos em que gritou e isto tirou, retirou a beleza, a espontaneidade que deveria brotar e o sentimento ao mesmo tempo. Isto é como estar numa autoestrada e de repente aparecer uma contracurva e se não termos controle da viatura, podemos, de facto, sair da estrada. E foi um bocadinho o que aconteceu com ela. Esta versão é uma versão que é para gente com um bocadinho mais de tarimba, um pouco mais, com um pouco mais de rigidez vocal e prejudicou-te um bocadinho. Mas acredito que ainda possas dar um bocadinho mais ao nosso Angola Encanta. Obrigado, Daniel. A mesa do júri hoje não vai expulsar ninguém. Está a dar conselhos, algumas dicas. Qual era, assim, a dica final para a nossa candidata Joelma? A dica são algumas. Vou tentar ser breve. Primeiro, eu não gostei desta versão e já chegamos todos à conclusão que há músicas, há clássicos que é melhor manter o original e ficar por aí. Não vale a pena estar a querer dar muitas voltas porque às vezes nós queremos estar a inovar e isso acontece connosco. Também que já temos alguma experiência e às vezes cometemos erros e, portanto, com alguém que está a começar esse erro é redobrado. Depois, a desculpa da produção é que arranjou a música, não foi ela que escolheu. Isto para mim só são desculpas. Eu acho que quem está neste concurso tem de estar de corpo e alma e tem de se sujeitar às exigências que um concurso destes exige. Quer dizer, nós ouvimos mais de 3.500 pessoas e ficaram aqui 12 e neste momento estão 11. Portanto, daqui para a frente já não há mais estas desculpas. Tiveram uma semana para trabalhar. Bem, nós já chegámos às vezes a gravar. Eu falo por mim. Já gravei uma música que tive conhecimento no dia e gravei nesse mesmo dia. Portanto, e era em Kikongo. E não é por aí, eu não falo Kikongo, mas tive de aprender. Portanto, eu acho que aquilo que nós estamos a tentar passar a todos é que não deve haver mais desculpas. Isso já ficou para trás, nos cássings, em tudo. Agora é a altura de trabalhar. E quando estiverem bem, estão bem. E quando não estão bem, infelizmente não estão. E ela não esteve. Isso não lhe retira o talento. Não retira nem pouco mais ou menos. A minha mãe até vai ouvir isto, vai ficar aceitada, porque ela gosta muito da Joelma. mas, de facto, nós estamos aqui para ser profissionais e, sendo profissional, uma coisa é eu gostar muito dela, outra coisa é gostar do que ela fez. E do que ela fez eu não gostei. Peço imensa desculpa. Está bom, muito obrigado. Foi o que ela fez.